Tinha uns anos atrás, andava de bicicleta, hoje tô de itenerar, brincava de pega-pega de magrela Hoje é só as buchudas, do cat e tiger rabuzar, com a morena na garupa, nas vielada quebrada É pega-pega com a rapaziada, mostra que minha vida mudou, antes era de magrela, hoje é só os robô Mas continuo na minha favela, eu mato e morro por ela, fui nascido e criado nela, não é agora que vou sair dela E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou Tinha uns anos atrás, andava de bicicleta, hoje tô de itenera, brincava de pega-pega de magrela Hoje é só as buchudada, o cat e o tiger é a busta, com a gorena na garupa, nas vielada quebrada É pega-pega com a rapaziada, mostra que minha vida mudou, antes era de magrela, hoje é só os robô Mas continuo na minha favela, eu mato e morro por ela, fui nascido e criado nela, não é agora que vou sair dela E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou E a favela venceu, vários me apoiou, não vou virar as costas só porque minha vida mudou Tchau, tchau.